Vamos lá, Fatos Reais, a música da minha vida Sou um milagre, sou um milagre, sou um milagre Faz alguns anos, mas eu não me esqueço do passado E às vezes volto no tempo, quando me lembro eu faço relatos Eu era pivete, irmão, vai vendo a cena Mas tive uma infância que valeu a pena Jogava bola todo dia, empina a pipa, correria Estudava, o tempo sobrava, só alegria Era uma banca de responsa, molecada, mil graus Se não fosse da quebrada, não leva mal E eu já era sem juízo desde aquela época E as minhas atitudes já mostravam o que viria O tempo foi passando, eu vi acontecer Com o mundo do crime, aprendendo a conviver Conflitos familiares me trouxeram uma revolta E entrei num barco que se diz não ter volta Com onze anos já fazia vida por diversão Juntava com a galera sempre com algum na mão Os meus olhos brilhavam e eu também queria ser Mais um daquela banca e isso aconteceu Da igreja eu me afastei e colei naquelas fitas Começou ali um ciclo que mudou a minha vida Olhos cheios de atitude e tinha disposição Entre nos corre-louco, chamado de avião Eu gostava, não tinha medo, queria mais Segurei umas respostas e assim perdi a paz Natal de 1999 Uma festa, muita droga, mulherada Eu tava lá e falei Quero experimentar esse bagulho Se você quer, então vai Não te seguro Peguei aquele cigarro e fumei à vontade Que sensação mais boa Mas na sinceridade era um buraco que eu tava entrando Eu nem sabia Depois daquele dia o tanto que eu perderia Perdi a adolescência em lugares errados Conheci uma menina, fiquei apaixonado A gente tava junto com o tempo foi aumentando Depois fizem o crack e vi tudo desmoronando 2003 veio a notícia que me surpreendeu A menina tava grávida de um filho meu Falando em aborto, quase me enlouqueceu Se fizer isso não vai ter o meu perdão nenhum de Deus Nessa mão eu já estava mais que envolvido Usava muita droga, sempre no perigo Durante esse tempo muita coisa aconteceu O meu filho nasceu, mas eu tava fudido Viciado no crack, completamente perdido E estatisticamente provado o autossuicídio Desespero em 12 de janeiro de 2005 Joguei tudo pro alto, entrei fudu no crime Exposição na alta, sempre na contenção Primeira ficha na DP, foi mamão Foi difícil pra minha família, eu sei Tentaram me ajudar, mas eu nunca aceitei Arrastei, todos eles pagaram pelos meus erros Aquela escolha do passado custaria um alto preço Era só questão de tempo pra conhecer a detenção Eu queria e não tinha força pra mudar minha situação O crack é o diabo, nele eu me abenciei Você perceberam, fui no embalo, minha vida eu entreguei Madrugadas escuras, não via a luz do dia Aquela vida imunda, eu não percebia Estava mesmo realmente caminhando pra morte Mas Deus me fez mais forte Ele prevaleceu a minha família, sempre orando por mim Jesus não permitiu que fosse o meu fim Por várias vezes a profecia se cumprido E o carão até os lados, mas você não será atingido Foi cumprido o que Deus me prometeu, me deu de herança Pois no meu coração, ele vive desde criança Só que eu tava envolvido e o chicote estrala Anjos e demônios travando uma batalha E quando Deus percebeu que eu não conseguiria Sua misericórdia salvou a minha vida O único caminho encarcelado na prisão Condenado na lei do homem, foi a minha salvação Paguei uma cota, moleque, inexperiente no prédio De embalo outros B.O. só pra curar o tédio Era muito sério, mas eu não tava nem aí E mesmo no inferno eu só queria me divertir Como sempre o tempo passou, a liberdade chegou Quem disse que eu dei valor, é Depois de um ano e sete meses eu tinha tudo pra mudar Mas antes mesmo de chegar em casa Eu já fui roubar decepção Tantos anos eu sonhei com aquele momento Tinha tudo pra vencer, objetivos pra crescer Eu não sabia que a primeira dose seria fatal A doença se atingiu, foi o estado terminal Eu nem gosto de lembrar de tudo que eu passei Conselhos não adiantavam Eu afundei capacidade do ser humano Reduzir vale o animal Aquele não era eu, me estive perto do final Senhor eu peço a tiro, eu me deixe morrer aqui Tu sabes que habita no meu coração Eu fiz uma oração, pedi perdão por tantos erros Não tinha atitude pra mudar, mas tinha medo Foram tato meses de total destruição Tipo lixo humano, caminhado no mundão Eu fui capaz de tudo pra usar aquela droga Fiquei sem dormir, fui mais de 90 horas E tudo que eu fazia tinha apenas um motivo Continuar a cometer suicídio Mas tô vivo e a história tá apenas começando Não tinha forças e o barco, Deus por mim foi remando 2 de dezembro de 2009 Uma situação quando lembro me comove Eu já tava preso, mas ninguém sabia Ninguém da minha família estava ciente O enviado de Deus trouxe a revelação E até hoje eu sinto fogo ardente no meu coração Seu filho está na prisão, mas não foi por conta de sorte Jesus mandou dizer que fez isso pra livrar-nos da morte Eu achava que seria apenas um tempinho a mais Pensava ser inocente, louco pra correr atrás E mais, mesmo estando lá pra mim nada mudou Pensando em sair, estralar o chicote Jogô desmoronou o castelo quando chegou a sentença Seis anos por três quintos, essa foi a pesa Me diz que por vergonha o homem não chora Muita coisa se aprende por aqui nessa escola da vida As perspectivas foram lá no chão Eu parei de sonhar, autodestruição Eu olhava ao meu redor, a maioria igual a mim Sangue nos olhos, disposição até o fim Bater de frente com o sistema não foi fácil pra nós Bombas, muitos tiros pra valer a nossa voz Várias transferências decorrentes da minha postura E algumas atitudes pré-julgadas como loucura Quando eu abri os olhos perguntei Onde é que eu tô? O manicômio de Barbacena, irmão Tudo parou, mas também não posso reclamar Fui eu quem procurei Ficou no meu passado, a minha lição tirei E mesmo com tantos problemas eu nunca desacreditei Aos 25 não foi fácil encarar a realidade, só eu sei Só eu sei o que eu passei, eu me orgulho de verdade Não do que eu fiz, sou parte de um resgate Mudou toda a percepção que eu tinha da vida E o que era pra ser o fim, enxerguei uma saída Depois de tantos anos eu tô vivendo esta frase O vencedor faz da derrota oportunidades A partir daí jamais parei de escrever Encontrei outro caminho, uma forma de viver Só tenho a agradecer, foi de Deus, eu sei que eu sou herdeiro As cicatrizes que eu tenho mostram que eu sou um guerreiro E no desespero sim eu me deixei levar Mas com dignidade eu soube recomeçar Durante o tempo que eu fiquei preso, muitos dias eu perdi De certa forma é verdade, eu também destruí Os sonhos da minha família, a infância do meu filho Os amigos que sempre me amavam, que sempre estiveram comigo Eu sei que deixei várias magas no coração de várias pessoas E talvez não ofereça o perdão, pois elas tenham poder de escolhas Hoje eu tento ser melhor, cada dia um degrau Quem sabe ser exemplo de um feliz sinal De coração peço perdão a todos que eu prejudiquei Bola pra frente, pois eu me perdoei Não dá pra ficar preso nas angústias do passado Paguei pelos meus erros e hoje eu tô mudado Sou um milagre 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 Amém